Bate-papo, bate-papo, vem conversa na Noite Ipanema, o seu Leite Show. Dez horas e vinte e quatro minutos, programa Na Noite Ipanema, recebendo ao vivo nessa quarta-feira o publicitário sorocabano, comunicador Fernando Badini, ele que trabalha há mais de vinte anos com isso, empreendedor com agência, com grandes clientes, contas nacionais, paizão que eu sei. Fernando veio para dar umas sacadas, algumas dicas e falar dessa geração, Bruninha, de jovens milionários da internet. Gente que tem fórmula para tudo. Se dá certo ou não, a gente não sabe. Claro que alguma coincidência... Ou se dá certo por um tempo. É isso, não é só coincidência. Não deu certo para eles, pelo menos. Badini, seja bem-vindo. Tudo bem, querido? Tudo jóia. Obrigado, Tiago, pelo convite. Obrigado, Bruninha. É um mundo cada vez mais rápido para a comunicação. O que está acontecendo com essas jovens estrelas da internet? O mundo mudou muito com a internet. A velocidade e o comportamento de consumo mudou drasticamente. Hoje as pessoas não aguardam mais as informações que antigamente esperavam apenas da mídia, da mídia convencional. E hoje as pessoas já vão atrás e pesquisam muito sobre as soluções que precisam. Se informam muito sobre cada produto, sobre cada serviço que vão consumir. E na hora de comprar, eles estão muito bem preparados para comprar. Até porque, Brubro, antes as pessoas, quando chegavam na prateleira, a prateleira dos produtos era só física. Sim. E aí no supermercado tinha três tipos de papel higiênico. Era o caro, o que dava para pagar e o barato. Era isso. Hoje o cara tem um cheiro de rosa, com um cheiro de não sei o que, integral. Deve ter algum... Não, e você tem o isso. É muito integral, não é? Vegano. Vegano, sem glúten. E isso aumenta tudo, né? Muda o mercado. E tudo varia no tipo 10 centavos, 30 centavos. Você realmente vai escolher o que você quer, não só pelo preço. E hoje você tem hiper nichos, né? É isso. Hiper nichos para consumir produtos muito específicos. E pela internet você consegue medir toda essa variedade de informações e de buscas. Coisa que no mundo offline era extremamente complicado, né? Exatamente, exatamente. Ô, Bruninha, você saiu da faculdade, está no MBA de comunicação. E está vendo aqui, na mesma bancada que você, um cara que quando entrou na faculdade, não só você não tinha nascido, mas assim, era outro mundo, né? Você é daquela geração que o que aprendeu na faculdade não existe mais. Não existe mais. E eu estou para dizer que a geração que está hoje na faculdade também... Já está nessa. Já vai ficar para trás daqui a pouco. Não, mas o que eu estava conversando no MBA esses dias é que eu estou fazendo MBA de marketing digital. A turma que eu estou fazendo agora, a que começar no próximo semestre, que eu estarei na metade ainda, já vai estar com a realidade tecnológica completamente diferente. Então, a cada ano que você for estudando ou se especializando, se você parar já era. Com certeza. Eu tenho uma informação, teve um evento da XP Investimentos, um evento gigante em São Paulo, e tem uma informação que deram lá que até 2030, 70% das profissões que existem hoje vão ser outras. Calma aí, ontem era 50%, hoje já virou 70%, pelo amor de Deus. Tiago, até a semana que vem não existe mais a audiolista. Não sei, mas depois de dezembro vai saber, né, Bruno? O bicho pega. Complicado, hein? Não dá para saber, não dá para saber. A gente tem que estar preparado para tudo. E o dado era que em 10 anos, 50% das profissões iam acabar. E aí, em tom de brincadeira, a gente está em 13, 70%. Mas é mais ou menos isso. Cadê os alfaiates, né? Cadê? Exatamente. Cadê? O que está acontecendo com isso? Toda profissão que tem alguma possibilidade de automação, provavelmente vai desaparecer. Dificilmente vai acontecer o fenômeno das barbearias, né, Bru Bru? Que era uma profissão que estava acabando, né? E aí, de repente, se reinventou, né? Se reinventou. Mas, na verdade, quando a gente menos esperar, qualquer profissão pode voltar. E o caminho é esse mesmo, é se reinventar. Fernandinho, qual que é o erro mais comum de um cliente ao chegar para você na agência e falar tem um produto, quero lançar ou quero me repaginar? Qual o maior equívoco que acontece muitas vezes? É um dos equívocos, hoje em dia, é o cliente achar que fazer a internet é muito mais barato ou é quase de graça do que fazer a comunicação offline. Na verdade, não tem essa relação de ser mais barato ou ser mais caro. O que eu acredito é que no mundo online, eu vejo isso na prática, você tem as métricas, você consegue medir tudo o que acontece. Então, você consegue otimizar muito mais o processo durante uma campanha, coisa que no mundo offline não dá. Você pôs uma campanha numa TV, você esquece, é aquilo e cagou. Você entendeu o que ele quis dizer? Sim. Quando você vai para uma mídia offline, no caso, você prepara uma peça e essa peça na mídia digital, essa velocidade é mais responsiva. Na mídia digital, você consegue testar e alterar durante a veiculação. No processo de veiculação, você consegue otimizar todo o processo. Mas não está muito mais concorrido o mundo digital. Assim, eu estou achando muito mais difícil. O cara quase não aparece, porque as pessoas parecem que estão com raiva de pop-up, sabe? Aparece um pop-up, assim, você não quer nem ler. Às vezes você ganha mil reais, você já fecha, assim, ó, é vírus, é vírus. É porque que você imagina? Na verdade, essa cultura foi criada e começou a ficar tão, sabe, exposto que as pessoas pegaram raiva mesmo. Até se alguém fizer um anúncio de verdade, ninguém vai vendo. Agora, quando a gente fala aqui, ó, Vila Flora, casas e apartamentos para mudar agora, o pessoal ouve, entendeu? Sim, com certeza. No offline, você tem um impacto. Não é zoeira, não é vírus. Porque o seu público, o seu formato de programa, ele conecta as pessoas, né? É um programa de engajamento. A pessoa vem para ouvir você. No digital, muitas vezes, é superficial, né? Sim, sim. Depende, né? Depende como é feito. Na verdade, o que eu vejo também, uma outra dica, que é um outro problema que eu vejo, é ou clientes ou agências que estão começando no digital, tentarem emular o mundo offline no mundo digital. E isso não funciona. No mundo digital, as pessoas estão com o mindset, estão com a forma de observar, de ver as coisas completamente diferente do mundo offline. E se você tentar replicar, simplesmente replicar não funciona. Não funciona. A linguagem de um não é o focinho do outro, entendeu, Bruno? Gostou dessa? Gostei, sim. Fernando, já passa a primeira vez aí o contato para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser uma consultoria. A gente vai tocar um som e na volta a gente faz mais. Lembrando que daqui a pouco a Paula Cavalciuk, ela já chegou na rádio, aliás, com todo o seu charme e elegância, aquela qualidade vocal que todo mundo adora. vai estar fazendo aí a divulgação num show que acontece esse final de semana, dentro do Febre. Então, não sai daí. Passa para mim, Fernandinho, por favor. Quem quiser tirar dúvida, bater um papo, contratar, seja o que for, pode mandar e-mail para fernando.com.br. O Badini é com dois D's de dado e um N de navio, é isso, né? Isso aí. Dois de D, né? B-A-D-D-I-N-I. Isso aí. D-D-I-N-I. N-I, Badini. fernando, arroba, badini, ponto com, ponto, BR. É isso. Vamos tocar um som do Calvin Harris, já voltamos. E pá, o som que causa... Na noite, Ipanema, o seu Nath Show. Vamos lá, 10 horas e 38 minutos, programa Na Noite, Ipanema, chegando para você. Participa do WhatsApp 998234291. Boa noite, gente. A Bruninha não perdeu a hora de novo. Beijos, Adriana. É que você perdeu a hora de manhã, né, Bru Bru? É que de manhã o esquema é outro. Na verdade, eu estaria dormindo até agora se eu não tivesse sido acordada pelo Walter. Ah, e o Vinícius Guazelli está aqui. Boa noite, Tiago e Bruninha. O Naoki disse que é verdade. Tem que comer a sopa de macarrão lá fazendo... E você faz direitinho, Naoki? Sem deixar ninguém bravo. Ah, o que mais? Mas, vocês sabiam que já estão desenvolvendo um Tricorder, aparelho médico do Star Trek, que escaneia o seu corpo e dá um diagnóstico? Por falar em profissões que estão em risco. É verdade. É, então. Inclusive, ontem a gente falou com o Matheus Tomoto, para o ouvinte aí que eu não peguei o nome, Bruno. E a gente falou sobre isso de médico, do diagnóstico. Ah, está sentindo isso, com isso. E ele falou dos advogados, né, que nos Estados Unidos já tem comprovado que o acerto, inclusive na análise de petição... Então, assim, claro, né, que o homem nunca será substituído, né, Fernando? Mas, com certeza, ele vai sofrer resistências, né, meu? Com certeza. Todas as profissões que exigirem habilidades realmente humanas, como criatividade, sensibilidade, percepção, vai ser difícil... E advogado no Brasil precisa ser criativo, né? Com certeza. Para defender esses caras aí, meu. Porque, ó, pega cada caso que deve falar, meu Deus. Ah, paz, que fita. Bom, o Fernando Badini está aqui conversando com a gente, para você que chegou agora, ele vai continuar ainda. A Tatá está participando aqui, a Fátima, professora Tatá da Etec, sempre ouvindo a gente. Um beijo, Tatá, obrigado. Ela que mora pertinho de casa, a gente se encontrou ontem no trânsito, para o Brumê, à noite 10. É tão legal isso. Eu saindo da rádio e ela, sei lá, chegando da aula, provavelmente com o filho e tal. Boa noite, ótima entrevista. Fernando Badini é um excelente profissional, ganhou o Profissionais do Ano na Rede Globo Regional. O cara é bom mesmo, o Marcelo da Vila Leão. É verdade, né, Fernandinho? É verdade, há alguns anos atrás aí, eu fui o primeiro e o segundo também, a ganhar um Profissionais do Ano em Sorocaba, demorou alguns anos. Desbravando, né? E também fui jurado no Profissionais do Ano, em alguns anos aí, foi bem legal. Na verdade, a experiência melhor foi ser jurado, por estar junto dos caras, top. Saber como é que é isso. E discutir as coisas, participar da parte interna. Muito legal. Fernando Badini, que já atendeu, além da Microsoft, que outras contas grandes? Grupo Scheffler, Microsoft, aqui em Sorocaba, Unimed, Fitoformulas, uma série de grandes contas. Exatamente, grandes contas, falou tudo. Programa que chega com grandes parceiros, Bruninha, Vila Flora, um apartamento, Minha Casa Minha Vida, a cinco minutos do Campolim, com quadra, com clube, tudo pra você. E ainda, Bruninha, nesse final de semana, já vou jogar a letra, hein? Anota aí, 32438478. Pode ser que role aquela promoção que eu falei do documentação, Brubru. É nesse final de semana, cara, 32438478. Cervejaria Burgmann, Domingão tem o Tap Takeover da Burgmann, aquele evento bacana, que acontece uma vez por mês. Não é uma chopeira, Fernando, é um caminhão, um truck, tipo desses de combustível, só que dentro é chope, entendeu? E aí tem as torneiras, óbvio que é um visual, lógico. Aí todo mundo sonha em ficar com a boca aberta embaixo da torneira. Todo mundo visualiza isso. Todo mundo visualiza isso, é demais. E lá, é tudo preço bem bacana, porque é preço único. Então você toma IPA, você toma VAIS com preço de lager. Então esse que é o legal, essa que é a bacana. O TEP, ele tem como objetivo, pra galera que nunca foi, democratizar o acesso à cerveja artesanal, que é tão bacana. E por isso a gente tá fazendo aqui o apelo. Ou vocês vão com o motorista da rodada, ou de táxi, ou pelos aplicativos. Uber, Cabify, 99Taxi, Sorotaxi, qual mais, Bruninha? Eu, táxi, Rádio, táxi, tudo táxi, beleza? Sou amigo de todos, eu amo todos vocês. Blablacar, que é de carona. Isso, exatamente. Táxi convencional, ou pelos aplicativos todos, porque se beber, não dirija, ok? Fechado? Posto Bremen, Guatemi hoje dando, pra aquele ouvinte sorteado, Bru Bru, a super porção de Calabresa cebolada, hein? Se inscrever porção do Bremen, tá concorrendo com o nome completo e RG. Se inscrever crepe, é qualquer crepe da creperia crepe. Programa também, com apoio da Facens, a Facens tem o Tecno Facens, Tecno Facens começa segunda e termina quarta, não vai perder, mané? Conversando aqui com o Fernando Badini, já meio que encerrando esse papo, né? Mas eu queria... Muito bom. Daqui a pouco tem a Paulinha Cavalciuk aqui na Ipanema. Fernando, quando a gente fala de não sabemos aonde vamos chegar em termos de profissões, vão sumir metade das profissões, estamos falando de advogado, estamos falando de diagnóstico em saúde, imagine você que faz outra coisa, só pra entender. Na comunicação também, né? Não dá pra saber qual é o próximo aplicativo que vai estourar, não dá pra saber qual é o futuro do YouTube, né? Será que... Sim, com certeza. O que vai acontecer com o YouTube, né? O que mais ele pode fazer por nós, né? É, tá aí pra provar o Orkut, que já apareceu, foi uma febre, sumiu, já veio o Facebook... É, o Facebook já não sabe se tem mais 10 anos, não dá pra saber. Então, a questão é que, por exemplo, a gente tava conversando ontem do Instagram, da nova função lá, da brincadeira de enquete. O Instagram, você já percebeu que quando a gente perde minimamente o pique do Instagram, eles criam alguma coisa que faz todo mundo participar. Você nem usava tanto o Instagram, Tiago, antes de existir os stories? Não, não usava. O Tiago, ele era aquele que ele não sabia o nome. O Instagram dele era Tiago Dantas Cordeiro, tipo, ele achava aqueles que... Tiago Dantas Cordeiro... Eu era no RG. Aniversário RG. Eu não era no RG. Exatamente. E tem o Snapchat também que tá arrebentando. Você sabe que nos Estados Unidos o Facebook já não é mais tudo aquilo, né? O Facebook virou rede de velho que no Brasil já tá meio que roubando. Não, mas eu vejo pela geração do meu irmão, os amigos do meu irmão. Meu irmão tem amigo dele que ele não tem no Facebook, porque ele não foi lá procurar, entendeu? Entendi. E os caras convivem sempre e não se tem no Facebook. Uma coisa legal, Tiago, quando meu filho tinha 12 anos, ele me questionou, e eu achei isso me marcou muito, ele me questionou por que que eu assistia televisão lá na Globo, na SBT, no canal... Durante a propaganda. Não, e por que que eu obedecia a programação que a televisão me impunha? Ele não entendia isso, ele me questionava. Entendi. E ele falava, pai, eu vejo o filme, novela, o que for, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Por que que você fica esperando um filme pra ver? Por que que 9 horas você tem que estar esperando algo? Eu vejo, ele vê Netflix... Mas é esse questionamento que é o que me assusta. Eu já falei isso pro nosso ouvinte, né, Brubru? O meu maior medo do Caetano, que é o meu filho que tem 5 anos, é o desespero dele, a propaganda. É. Ele não quer, ele quer pular. Ele só quer conteúdo, 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 conteúdo. E aí que tá o nosso grande gap, né? Exatamente. Porque daqui a 20 anos, ele é quem é a nossa massa com o poder de compra que nós vamos ter que convencer de alguma forma. Exatamente. Existe um estudo americano do Chet Holmes, no livro que chama The Ultimate Sales Machine, que ele... É, o... Super... A máquina, o Suprema de Vendas, né? É. Não, que ele mostra a pirâmide de consumo. Então, a propaganda em si, ela chega pro cara que tá querendo comprar naquele segundo, né? E nesse estudo, eles mostram que 3% só do seu potencial de público é que tá nesse momento. E se ninguém tá disposto a comprar naquele momento, não quer saber da propaganda. Então, o marketing de conteúdo, que é a nova onda do marketing digital... Que, modéstia à parte, a gente saiu meio que num pioneirismo aqui pra região do Sorocaba. Com certeza. Com certeza. É o marketing que trabalha o conteúdo, exatamente. Então, a propaganda, ela vem disfarçada de conteúdo. Por isso que acompanha essas novas gerações. Essas novas gerações. Hoje, esse meu filho que tinha 12 anos já vai fazer 18. Aliás, um beijo pra ele, pra minha esposa. Já vai fazer 18 e já é cliente de um monte de marcas aí. Já consome com esse modelo mental diferente que a internet trouxe. Então, mas em outra coisa que eu acho que tem que entrar em questão também é que os próprios canais do YouTube, por exemplo, Ti, entram em questão disso da televisão. Porque, por exemplo, os canais que tem live, eles têm a hora pra ter a live. E mesmo todo mundo tendo os vídeos a todo momento, as pessoas... Esperam pra ver o live. As crianças inscritas esperam eles estarem lá ao vivo. Então, ao mesmo tempo que as pessoas querem tudo na hora, todo mundo pega essa questão também de motivar a fazer todo mundo estar no mesmo lugar na mesma hora. E veja que, logo, antigamente uma Globo, as pessoas chamavam as pessoas da Globo pra atrair audiência pra outro lugar, pra uma festa, pra outro lugar. Hoje em dia é o contrário. A Globo é que chama os youtubers, os blogueiros pra levar audiência pra eles. envolverem os artistas. Olha como mudou tudo. Mudou tudo. Eu vi uma pesquisa das pessoas mais influentes para os adolescentes, né? Até 17 anos e 11 meses. Não podia ser maior. Das 20 personalidades, 11 eram digitais. Das mais influentes pra uma geração que daqui a 5 anos vai ser a geração, vamos dizer assim, já com o ensino superior teoricamente. Não, e o que é mais louco é que você fica, por exemplo, brincando que eu sou novinha. Eu sou muito novinha, mas eu nasci em 95 e o meu irmão nasceu em 2000. Ele começa a falar nome de youtuber pra mim que eu não faço ideia de quem seja. Ele acompanha uns 30 canais, sabe? Todos esses que existem e eu sou aquela que conhece. Porta dos Fundos, Desimpedida. E nem assiste, né? Os mais que conhecem. Exatamente. Que estão ficando pra trás, né? Você vê o Porta dos Fundos que tem uma mega estrutura, já ficou pra trás perto do Whindersson Nunes que ele grava com uma camerazinha simples lá e sem camiseta. Sem edição. E boa. Entendi. Até no faturamento, Porta dos Fundos. No faturamento. Com certeza. Eles têm uma indústria. Quantas pessoas envolvidas num projeto tipo Porta dos Fundos? Ai, que bonitinho. Olha aí, vídeo novo. Quantas pessoas estavam envolvidas pra sair um trabalho daquele? Ah, muita gente. Eles têm um prédio alugado. Mais de 50. Tia, eles construíram um prédio deles pra equipe toda trabalhar. O que o Whindersson Nunes faz? Ele sempre colocou uma GoPro na frente do computador e como só falou. Sim, sim. Mas a edição é o próprio Whindersson que faz e ele ainda continua sendo o One Man. Eu acredito que hoje já deve ter. Hoje mudou. Mas o boom dele foi assim, sem edição. Sim, com certeza. Mas o cara tem quase 20 milhões de seguidores. Sim, sim, sim. E assim, isso ilustra a questão da produção que é a questão que eu tava falando do mundo offline. Se eu tentar emular isso no digital. No digital, você não... As pessoas cometem esse erro de, assim como no offline, fazer uma superprodução. Muitas vezes não. O que vende no offline é a espontaneidade que nem tá falando. É uma coisa simples. Tá aí. A dica, então... É o lance do roteiro que a gente tanto conversa. Se você fica aquela Ah, eu não vou fazer ainda porque eu preciso me preparar melhor. Não, comece. E o mais importante é a frequência, né? Não abandone. Continue, continue, continue. Seja espontâneo, queira ajudar de verdade, queira informar de verdade as pessoas que... Muito bom. Essa fera, Fernando Badini. Badini com dois Ds no meio, né? B-A-D-D-I-N-I. Tá lá no Facebook também. Pode conversar com o cara ou no fernando arroba badini ponto com ponto BR. Gostou do papo? Muito bom. Muito obrigado, como sempre. Obrigado, Bruno Fernandinho. Sucesso, hein, cara? Obrigado você, Tiago. Obrigado, Bruninha. Valeu. Obrigado, Bruno. Um abraço aos ouvintes. A gente vai e volta rapidinho com ela. Paula Cavalciuk. Fechou. Arrebentando aqui na IPA. A gente vai com o Jota Quest, pode ser, Bruno? Pode ser. Vamos de Jota Quest? Então, vambora. Um mês de show que você não esquece na noite em Panela.